Bom, Roberto Mata, falando sobre o preço dos combustíveis, o diesel ainda não caiu de forma mais considerável na comparação com a gasolina e com o etanol, mas ainda são valores muito altos, né? Isso, esse é um processo que leva algum tempo, né, Tiago? Mas o importante são as pessoas entenderem a situação em que o Brasil está. Nós estamos saindo bem da crise, a previsão de crescimento da economia foi elevada para o ano que vem, né? Há quem diga que o Brasil vai crescer até 2,5% no ano que vem, a inflação está em queda, foram feitas reformas importantes no Brasil. O Brasil, nos últimos anos, teve um ministério, desde 2019, um ministério 100% técnico, talvez um dos melhores ministérios já colocados no governo federal no Brasil. Então, os resultados estão aparecendo, foram feitas reformas estruturais muito importantes, né, como a reforma da Previdência, o marco do saneamento, a lei da liberdade econômica. Nós vimos, entre outras coisas, uma queda recorde de homicídios em 2021, a queda de 7%, o agronegócio seguro, com a garantia de fornecimento de fertilizantes agora, possibilidade de compra de óleo diesel da Rússia. Então, o Brasil se consolida na América Latina e no mundo como um centro de estabilidade econômica, com solidez e um farol de liberdade, né? O Brasil hoje tem um governo conservador, liberal, empenhado em garantir as liberdades individuais e as liberdades econômicas. Isso tem provado, tem criado dos adversários do presidente um desespero muito grande, especialmente no PT, mas na esquerda em geral, que é a que o brasileiro perceba, né, que quando tem uma administração séria, que não rouba, não deixa roubar e que trabalha tecnicamente, os resultados aparecem.